oi amigas hoje eu vim com um vídeo de um vídeo de faça você mesma olha como eu estou hoje cheia de anéis bom nosso vídeo de hoje como vocês leram aqui embaixo ou aqui em cima vai ser de como fazer um porta anéis assim como eu você está cheia dos anéis e deixa eles todos empilhados dentro de um potinho e fica feio e você não está gostando e quer fazer um porta anéis super prático super barato então tem assistiu o vídeo comigo bom meninas vocês vão precisar de muitos anéis assim e de uma caixinha no caso eu vou usar essa caixinha aqui mas você pode usar se você for colocar dentro de do seu porta joias no caso a minha vou colocar dentro da minha caixinha de joias e você pode usar caixinha de celular é só encapar ela bem bonitinha encapa bem bonitinho se você tiver muitos anéis mas muitos anéis você pode usar uma tampinha de caixa de sapato em capela inteirinha deixa bem bonitinha de um jeito que te agrade a minha é assim e nós vamos lá você vai precisar além da caixinha ou da tampinha de caixa de sapato é tecidos assim ó mais ou menos desse tamanho ou meninas desse tamanho que eu falo é da largura aqui ó para dar certo a largura mas a largura do seu tecido vai depender da largura da sua caixinha ou da pra que você tá usando o meu ó dá certinho aqui então vou precisar de vários tecidos assim esse tecido é o feltro eu usei o feltro porque era o que eu tinha aqui em casa e porque eu acho ele um pouco mais firme ó e eu vou pedir para o meu irmão filmar agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer tá bom então vamos lá a gente vai pegar um tecido assim cortar desse jeitinho lembra da largura da nossa caixinha e fazer rolinhos é muito fácil é só fazer os rolinhos tá chique né essa minha mão cheia de anéis crescendo tecido cigana faz o rolinho e coloca aqui dentro da sua caixinha vou fazer mais um tecido e enrola de um jeito que dê para ficar um rolinho firme para não ficar aquele rolinho molenga viu ó tá bem firme no rolinho e coloca dentro da caixinha e para adiantar eu já deixei os outros rolinhos prontos e é só ir colocando e vamos terminar de encaixar os nossos rolinhos e eu gosto de deixar bem firme viu então você vai dando uma ajeitadinha ó assim câmera filme agora nós vamos encaixar os nossos anéis e aí encaixando seus anéis e aí e aí e aí e aí e aí e aí E ficou assim o nosso porta-anéis. Como eu tenho muitos anéis e fico pequenininho, eu tive que colocar nessa partezinha aqui também, ó. Assim. Mas olha como fica bem mais bonitinho, tudo ajeitadinho. E agora você pode colocar dentro da sua caixinha de maquiagem, da sua maquiagem não, da sua caixinha de acessórios, dentro da sua gaveta. No meu veio essa tampinha aqui também, ó. Então, eu vou deixar ele fechadinho. Olha que bonitinho que fica. Tá vendo? É isso, meus amores. Ficou super bonitinha a nossa caixinha de anéis, olha. Vou ter que fazer outra já, porque não tá cabendo mais. E quando eu fizer outra, vocês podem deixar que eu vou contar pra vocês, olha. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que é super baratinho pra fazer, é muito fácil e fica bem bonitinho. Vou deixar fotos no vlog pra vocês, tá bom? E é isso. Se você gostou dessa dica, desse nosso Faça Você Mesmo, não se esquece de dar um joinha pra ajudar na divulgação. E se inscrever no canal, pra sempre receber quando eu postar vídeos novos, tá bom? Super, super beijo, meninas. E tchau, tchau.